Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Eu estava gravando aqui, fazendo a comida aqui, aí resolvi gravar, porque às vezes é muito importante, porque as pessoas não sabem como estão aproveitando as coisas e não sabem o que é bom da natureza e as coisas da natureza para estar se comendo e que pode ser consumida. Eu vou fazer hoje um umbigo de bananeira ou coração de bananeira, como tem muitas pessoas que conhecem como coração de bananeira, eu falo umbigo da bananeira. Aí aqui eu já refoguei o alho, vou colocar agora a cebola. Fica uma delícia, tem uns pedacinhos de bacalhau. Eu estou com uma visita aqui, e é da Roça, ama essa comida. Aí aqui eu já tenho um umbigo da bananeira, já que já está escaldado, mas eu já escaldei todinho e congelei. Eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo, como que você corta e escalda o umbigo da bananeira. E aí a cebola não é para dourar muito, só o alho. Agora eu vou colocar aqui esse pedacinho de bacalhau, porque você vai cozinhar, aí vai desmanchar. E logo em seguida eu já coloco o tomate, é bem simples de fazer. Hoje eu estou fazendo as coisas tudo correndo, então ainda tenho que ir para a rua, resolver minhas coisinhas. Olha de pertinho, meus amores, como que fica, ó. Aí está congelado ainda, eu vou pegar aqui assim, e vou soltar aqui um pouco. E aí Isso daqui é bom demais, gente, é um prato que fica uma delícia. Colocar água quente e deixar cozinhar aqui até dar o ponto que eu quero desse guisado aqui. E fica bom demais. Aqui eu já fiz uma canjiquinha, meus amores, ó, com pedacinho de carne, com... Você pode estar fazendo com carne moída. Esse aqui é o caldinho de carne que eu deixo pronto, a carninha picadinha. Aí eu fiz uma canjiquinha, ó, bem caprichada para acompanhar. Fica uma delícia, tá bom? É sempre bom deixar no frizz e congelado assim, ó, carninha ensopada, picadinha de carne. Aí aqui está com um pouco de picadinha de carne e bastante cheiro verde para acompanhar essa comida aqui, ó. Perfeita combinação. Fica uma delícia. Aqui eu coloquei bastante água, meus amores, porque eu cortei ele um pouco grosso. Aí se cortar bem fininho, aí não precisa colocar tanta água para cozinhar, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais duro do que o repolho. Porque diz que isso aqui depois de cozido fica igualzinho o repolho, né? Eu já não acho, acho um sabor bem especial. Cheirinho, tá maravilhoso. Esse é bom até para a nossa saúde. O umbigo da bananeira, você pode estar fazendo xarope para criança, xarope para adulto. É muito bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de cebolinha picada aqui. E vou desligar o fogo. Prontinho. Coloquei um pouquinho de cebolinha. Desliguei o fogo. Prontinho. Prontinho. O nosso fatinho de hoje. Tem que aproveitar tudo, né, meus amores? Se quiser estar adicionando azeitona preta, azeitona verde também, pode estar colocando que fica uma delícia. Mostrar para vocês bem de pertinho, ó. Que maravilha. Esse caldinho fica com sabor incrível. Aí o caldinho a gente coloca por cima da polenta, ó. Maravilha. Espero que vocês gostem muito. Deixem aí nos comentários, por gentileza, o que vocês estão achando do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. E ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, tá bom? Fiquem todos com Deus. E muito obrigada pelo carinho e atenção de sempre. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau. 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 Tchau.